Cara, esse round eu nem vi, nem lembro. Foi 13x1, 13x1, deram um round, pô. Caraca, deram um ponto. Fizeram. Caraca, tudo isso, pô. Porra. Vocês meninos tão falando é com a gente, é doido? Não, eu não tô falando nada não, pô. Não tô jogando não, pô. Ando com a capa. Que negócio é ficar feio pra vocês. Rapaz, eu garanto que meu time não perde não. Onde eu jogar, eu garanto que não perde. Pô, vamos apostar dessa bem aqui. Mostra aí, Raios, com eles aí. Primeiro grátis, um bilhão, bora. É grátis, né? Essa que a gente não perde não. Todo sonho tem um fundo de verdade. Não tem, cara. Um time que faz 3x2 que ganha, pô. Não tem os dois. Não, Raios, não ganha sempre. Ganha não. Ganha, pô. O cara pode fazer qualquer combinação, velho. É muito... Desliga, todo mundo tá jogando equivalente, pô. Com mim, com mim. Concordo. Tá daí. Revelando área. É, agora o negócio vai ser mais confortável. Pedro tá do seijo. Deu vergonha na cara, pegou um boneco. Tô com o cuidado final que conhece a manela, tô colar. Precarregando. Está a um milho. Marçou na cabeça. E 12 até a mãe. Por que tu não comprou? Calma, Raios. Não sou minha mãe. Pode pegar a cara. Hã, cabeça. SPAGE NO CHÃO A SUBINDO ÚLTIMO JOGADOR VIVO Que é isso cara Pessoal É ai é Que eu ai Como ai ó Como é que é a história ai rapaz Eles são corajosos Vai pagar Vai pagar Pera ai Pera ai bigobau Pera ai Que que é isso cara Youtube Desmonetizou Desmonetizou Joga até na manga Esperando Esperando Pedi oi só no costinha Só que aqui eu resolvo Desmonetizou Falei que aqui eu resolvo Spike no chão A Dava eco pra morrer Pedro me matou de vandal Só com esse trambuquinho Ta meio Ta meio Portão 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 Quebrou o vidro aqui Vai subir vidro Vai subir vidro Vai subir vidro Caiu na call fake ai Matheus Pisto? É Eu não tinha dinheiro pra comprar Na natureza fogo é vidro Você será nosso fogo Pines Cadê eles? Localizando Vou te encontrar Bem aqui Cuidado aqui Bem aqui Pachorra é isso? Não não Quebrando aqui Recarregando 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 Ativando o drone Tá sem feio Matheus Sim Hum Em cima Ali é o céu Tem o céu Tem o céu Tem quatro Subindo Não achei ninguém Não Guardou de choque Doaram Tem dois aqui Três Tem dois aqui Tem dois aqui Três 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 Deve Murri Esse aqui cuidou Pode ficar Mas Isso foi sobrenome Pronte aí Pronte aí Não são invencíveis Vamos conseguir Agora Pagava Só tranca Petra Só tranca a porta só tranca que vem pra cá não deixe Nesse Se Se vem aqui eu resumo Agora... Isso. Tá logo. Revelando área. Tá ouro. Tem um buco. Eu vou te vocês. Mãe. Passou não isso. Vem colar. Meu Deus. Ele. Parece que ele está. Não. Tá com o outro. Ah, tem cinco no Pedro aí. Tá moço. Tá moço. Subindo. Localizando. Cuidado com os olhos. Pô garoto. Tá moço, tá moço. Tá moço. Fiz tudo certo. Ele ainda me matou. Tem 57 no olho. Perdi o olho. Treta nova. Tática nova. Vem que tem. Ah, os meninos estão dando trabalho, cara. Quem carrega ele é ele. Não trabalho. Eu sou o caçador. Acertei um ali. Apertou eu, pô. A piadinha. Também. 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 É o que eu estou pensando. Deu doido pela viaja. Não há pra mim. Não há pra mim. Não há pra mim. Não. Me acertou. Não há pra mim. é muito quieto vem aqui, vem aqui, vem aqui por aqui quanto é um tempo tu por mim, deixa eu ir eles bora ilha ta meio céu esse é o meu mundo ele assutou o reja o rejizinho dele é bom não posso subestimar resta um inimigo só isso tem tocadinho mas sumiu eu descarreguei um pente pra matar o raios fique no rastro deles sumiu não eu tava do lado do raios nenhuma bala pegou em mim eu tava miado e ele foi me acertar no finalzinho já parece que ele não mata em mim esqueci tem uma vantagem revelando a área e aqui é chuva eles estão aqui deu uma roxadinha ali joguei esse veneninho pod e aí e ai e ai e ai e ai e ai O velho arranjado, mas mulher não tem um velho. Eu acho que o mundo tem chamado a atenção, mas a gente tem um, cada um tem vestido e é possível. Ele tá em cima da parede. O estilo da maioria das pessoas. Basicamente. É o que você vai lá. Pegou aí, Russ? Não, não, não pegou não. Hum. Resta um 30 segundos. A gente. Resta um inimigo. Boa, garoto. Esperando. Um jogador vivo. Esperando. Erra isso. Aquele negócio, ou vai, ou vai, velho. Resta um 10 segundos. 5 segundos. Não tem época, eu acho. Meu Deus, velho. Comple. 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 Chuva. Comple. Não é pouco não. Hum. Vou jogar Fantasminha, camarada, Russ. Partiu. Tá, tá. Marquei um. Marquei um. Eu. Sou. O casê. Comple. Pedro tá lá embaixo. Spike no chão Spike no chão A Resta um inimigo Porra! Uuuuh! Nossa senhora! Que isso, mano! Porra! Onde tá pronto? Brincou! Com o braço, gasto a grana, trrrrrr! Trrrr! Neles! E aí, acabou, né? Tem não, porra! O cara tá vendo quase aparenta! É, Raio, se é só usar o rage, matar, hein? Mantenham o foco! Revelando a de você! Estão aqui! Posso soltar o rei, gente! Vem! Vem! Abrabe com ele! Parquei um! Mike plantado! Só se posiciona aí, meu garoto! Escondidinho aí, só no... No shape! Sonho do togstronda! Fechou? Acabamos o rei! Encontramos o rei! Você viveu e fugiu! O Pedro tentou a maldade aí! Minha aljava nunca está cheia! O Pedro! Foi maldoso! Escondidinho! Escondidinho! Não! Ele jogou a parede e pulou! Tipo, ele fez a parede pulando, você não... Aí passou da mira do raios! Deixa eu mostrar pra você mais! Ele tentou, né? Passar! Tira a chance! Tira a chance! Cuidado, Heels! Uhum! Tranquilo! Opa! Close the door! Close the door! Ele tá aqui travado! Ele tá aqui travado! Faz a ridão, velho! Falando em código... Pra eles não entenderem, pô! Close the door! Close the door! Close the door! Sai daí! Sai daí! Tá medo, Matheus! Foi mal! Foi mal, Matheus! Eu brinquei, pô! Sotei foi o raios, cara! Eu errei o skill aqui, mano! É melhor me acompanhar! Pode ficar ali não, cara! Tu fica nesse poste pro céu! Tu sabe que o time dele é cheio de costas, né? E aí? É só ficar de costas na parede, pô! Ah, vai! Eles são meus! Vou te encontrar! Marquei dois! Opa! Oi! Oi! Pronta! Recarregando! Quebra não! Recarregando! Clarão! Subindo! Toma o seu tem! Tem headshot no Pedro! Tá só o podão... Clarão! Dá com a comida! Tá na bosta! Céu tem um, hein? Não sei cadê o outro, só sei qual plantar, velho! Resta um inimigo! Ah, foi! Já perdeu! Localizando! Encontrei! Olha! Oh! 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 Isso sim merece uma comemoração! Claragem! Aí! Aí quebrou, hein! Última rodada antes da troca! Compre tudo o que precisar! Tem algo a falar aí, rosto! Certo! Certo! Já pode igualar! Agora! Pra mim desde o primeiro round já pode falar! É! Bora! Tá igualado não! Não dêem trégua pra eles! Revelando área! Reencontrei! Jogaram uma jabironga ali! Oi! 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 Já virou um gasto! Entende? É mesmo! É! Resta um inimigo! Merda! Tem 17! Opa! Carcel! Cuidado! Não sei não! Tá tempo de mirar isso aqui! Spike no chão! Ah! Ah! O dano foi cabuloso! Aí não, né? Aí não, né, Willian? Se corrigou numa nasca de bacana! Troca de lados! Ih! Trocou, velho! Acabou! Por que eles querem tanto morrer? Tá desproporcional, pô! Tem que esperar o Vini voltar, pô! Pra fazer um sorteio aí, pra ficar legal, pô! Se não... Daqui a seis meses ele volta! Cinco, né? Tá perto, pô! Eles não são nada! Pois é! Tá coçando o ouvido, pô! Tá com pressa demais, pô! Tá coçando o ouvido desse negócio de passar da margem aí, é parra, velho! Como assim? Quando o cara ativa aí, que passa da margem aí, é chatão, pô! É pra tu me ouvir mesmo, Pedro, que eu tô indo assim, tá, né? Só isso! Ah, velho! Tiro que eu dei ele não matou, velho! Tiro aqui de merda, hein! Eles vão tremer no frio e na escuridão! Que isso, cara! Do nada assim, de graça, pô! Tava vendo como o cara tá perdendo, o cara muda, pô! Acho que se você quiser aqui tá já forte, pô! É, bora pro competição, sem competição, né? 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 Sem competição, pô! Sem competição, pô! Como todo mundo jogar junto, sabe por quê? Não dá pra equilibrar aqui, pô! Subindo! Só se colocar umas restrições, pô! Cuidado com os olhos! Clarão! Meu Deus! Tem um zoom! Tem muita gente ali, né? Esconde! Esconde! Tinha entrado, deixa eu cá! Último jogador vivo! Sem cada um, velho! Um tiro de pista! Um tiro de pista em casa, pô! Ai, os escondidos? Ok! Spike plantado! Acredito, velho! Acredito! Já tá no mínimo! Setenta! Meu Deus! É só um tiro de pista, velho! Clipadinho! Clipadinho! Pode apertar o TI aí, velho! Pode apertar o TI! Ó! Ó! Mudou aqui! Eita! Que é isso, cara? Tá bom! Parece uma maca! Que é, galera? Que é isso? Pega leve, mano! É insensível! Todo mundo mora no Brasil, pô! Calma! Esqueceu de atirar, pô! Lutou bem! Não existe outra caçadora como você! É! Qual eu vou ter que funcionar essas crianças como é que se joga? Cara! A gente tem que fazer o seguinte, cara! 3x2, porém os que vão com 3 membros no time vai com restrição, né? Não se segura! Tô bem alto! Localizando! Pra ficar mais desquilibrado! É! Encontrei! Eu estou pedindo o técnico! Que isso, cara! Ativando o drone! Quebraram o meu drone! Quebraram o meu drone! Quebraram o meu drone! Esse aqui! Último jogador vivo! Boa pedão! Boa pedão! Boa pedão! Boa pedão! Ah! Entreguei! Entreguei! Eu tava de pista sem colete, cara! Não se acomodando não! Ainda tem muito chão! A gente tá vendo esse manco aí! É mano! Tudo mano! Yeah! Resilência com 23! Vou achá-los! Pô! Receba! Encontrei! Encontrei um! Um! Isso! Ficando comigo não! Joga outros! Acabou! 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 Ficou! Não! Venta em cada um! Resta um inimigo! Então... Tavam os dois juntos, Raios? Isso aí? Tá, tá! Suave! Espero que tá contigo, Raios! Não! Não, não! Tá defendendo! Tá defendendo! Não, mas é... Tô falando se olhando, deixa isso cair ali! Acho! Não tá vendo! Parquei um! Oi! Agachadinho aí, filho! Não, Pedro! Pelo amor de Deus! Meu Deus! Meu Senhor! Gastam 30 segundos! Não vá lá não! Você não matará meus aliados! Último jogador vivo! Hum... Que aí? Atrava, 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 atrava! Entendi não, Will! Também não! Eu, na verdade, ia perguntar pra vocês o que aconteceu! Na verdade, eu pensei que ele estava comigo! Eu também, cara! Por que tu comprou essa pica aí, né? É porque eu achei que, como eu acho que já tá ganho, né? Resolvi inventar moda! É... É... Isso daí foi bem... Tendência, sabe? Foi bem inventado, hein? Caralho! Vou inventar outra agora, se liga! Bora lá, time! Tá que se redimir! Agora! Caralho! Já foi! Tá absorvido! Hum! Hum... Eu, 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 eu... Quatro pessoas. Esperem até que apareçam. É aí que atacamos. Quatro pessoas. Eu matei o clone do ele, depois que matei. Por sinal, fiz só uma bala. Depois matei o raios também. E também. Muito bem. Tamo junto, velho. Muito bem, pontuado. Tá, caçando o ovo aqui. É meu? É isso, velho. Tô precisando de ajuda aqui, pô. Falando que passa meu ovo. Espera aí, Pedro. Tá maluco? Caraca, caraca, sério. Fangue, né? Fangue seu. O que? Vai demorçar o raios, vai demorçar o raios. Pera aí, Will. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa aí, moço. Tô entendendo meu time, velho. Cara, tu entendeu que já tá ganho e a gente tá só zoando não, velho. Acaba logo pra gente jogar, pô. A gente tá jogando, pô. Não, sem competição, né? Ah, tá. Tá explicado. Vai vim... Como é que é? Pera aí. Restam 30 segundos. Spike plantada. Revelando Arya. Estão aqui. Que isso, Willian. Não é, moço. Não enrola não, defusa logo. Eu esqueci, pô. Que isso, Willian. Morreu nessa flechinha, é inútil aí, né? Inútil? Porque teu barba acabou com essa porra. Vocês? Tu já escolheu o sovo alguma vez na vida? Match point. O inferno chegou pra eles. É o fim. Tu é um manco, pô. Não deu um tiro, cara. Não foi eu que te batei, não, Danilo. Bateu, cê. Essa aqui é pra camarão, né? Que que é? Localizando. Subindo. Não. Não, velho. Pega a arma aí. Cara, o Pedro desviou cego de dois tiros meu, velho. Fala aí, todo mundo pronto pro show. É o que, Willian? Tem que entender. Cara, o Pedro desviou cego de dois tiros meu, velho. Cara, o Pedro mesmo cego. Tô bom. Vai se lascar, Pedro. Que cagada foi essa, Dudu? O Pedro desviou. Não, pô, pelo amor de Deus, velho. Dois tiros queimam a roupa, tem nem base os negócios. Eu não vou. Só vou ficar aqui. Oxi. Ah, não. Se renderam, hein, Pedro? Se renderam. Se renderam. Agora, cê já tinha esperança? Espera? Sempre tinha esperança.